Música 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 Parem sua fé Música É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora, porre o choro pra fora Que eu te louco e adore Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda e não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora, porre o choro pra fora Que eu te louco e adore Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda e não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória Deus vai pedejar Lutar por você Deus vai te mostrar O que Ele vai fazer Não vai prevalecer Você já conheceu O inimigo perdeu A luta é de Deus O Senhor nos traz É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora, porre o choro pra fora Que eu te louco e adore Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda e não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais, é demais A vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora, torre o choro pra fora Que eu te louvo e adore Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda e não passassem Hoje não, hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora, torre o choro pra fora Que eu te louvo e adore Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda e não passassem Hoje não, hoje é o dia da vitória É demais É demais É demais É demais, vida É demais, demais